Hoje eu estou aqui no bairro Tupi, uma casa de aluguel no valor de 600 reais, tá? Esse imóvel já tem incluso água, né? Já está incluso. Então, pra você que está aí, você acompanha o vídeo, vai ser um vídeo de 4 minutos no máximo. Você acompanha que eu vou estar mostrando todos os detalhes aqui do imóvel, tá bom? E se caso você tiver alguma dúvida ainda, abaixo aí tem como você escrever uma mensagem pra mim, tira todas as dúvidas. Tudo bem organizado. Esse espaço é um espaço trigativo, um espaço na máquina de lavar, é coberto com o telhado. O imóvel é de laje, tá? Tem a laje, tem o telhado por cima, então não tem risco de infiltração, né? Vamos conhecer. Aqui é a área de espaço do tanque. Tanque de mojo. Obertura bem bacana. Como você pode observar, uma pintura, tudo pintadinho. Isso com o nome bem conservado. Agora vamos conhecer por dentro. Aqui é um quarto, tá? Quartinho com espaço bem legal. Tem essa ventilação, um ventilante. Que bacana. Aqui seria a sala. Já a entrada, né? Que dá acesso aqui a... A ventilação do hospital. Já dá acesso à varanda. Aqui é a cozinha. Tudo bem arrumadinho, tá vendo? E aqui é o banheiro. Ó, o imóvel é um acesso bem bacana, né? Tem aqui todos os tipos de comércio. Ônibus praticamente na porta, tá? Um lugar bem tranquilo e familiar. Dá uma observadinha legal na rua. Ó o local onde que é o imóvel, né? É um local residencial. Um local que você encontra em todo tipo de comércio, tá? Ônibus praticamente na porta do imóvel. Um lugar bem tranquilo mesmo.